Olá muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morabés e também a toda a equipe de serviço. Dizer que a produtora Joventudes de Cabo Verde acaba de informar que o filme A Fita Cor-de-Rosa acaba de ser nomeado para dois prémios. Conosco temos o produtor, o Day Varela. Day, muito bom dia. Pronto, A Fita Cor-de-Rosa nomeada ao prémio da melhor super curta-metragem da Swift e também melhor curta-metragem da Fasting. Pronto, como é que recebeu esta notícia? Muito bom dia. Nós recebemos a notícia com muita alegria e também um sentimento de maior responsabilidade porque ver o nosso filme, ter esse reconhecimento a nível internacional, outros palcos, outros olhares sobre a produção cinematográfica, sobre a produção audiovisual e ver que notaram um reconhecimento ou reconheceram um valor na nossa produção deixou-nos super felizes. Pronto, como é que A Fita Cor-de-Rosa chegou nesses concursos? Sim, no Fasting em Portugal foi a convite da organização do festival através da ProCultura que é o nosso apoio nessa divulgação ou distribuição em Portugal, em salas do cinema e através dos Estados Unidos. Nós concorremos ao concurso, mas a nomeação ao prémio foi da própria organização que fez a nomeação ao prémio. Nós só concorremos ao festival e em Portugal também. Nós recebemos o convite para integrar a competição. Foram essas organizações que reconheceram um valor no filme e quiseram ter o filme em competição a nível internacional. Como é a sua expectativa relativamente a essas nomeações? Nós, para nós, já sentimos vencedores. Porque o filme é um percurso de entrega de investimento pessoal, financeiro e econômico e ver que uma produção feita a partir de Cabo Verde desperta a atenção de outros festivais e mesmo não só desses festivais, mas hoje estivemos em vários festivais, venceram só em alguns. Então, para nós é um momento de alegria, um momento também de aprendizagem porque nós estamos no percurso de conhecer, reconhecemos a nossa inexperiência e vemos que são passos de formiga que nós estamos a dar para levar essa produção feita localmente para outros palcos para dar a conhecer o que é que nós fazemos cá em Cabo Verde. Para além dessas duas nomeações, o filme também foi ainda selecionado a participar num festival no Reino Unido. Sim, sim, o filme está com um percurso bem amplo. Nós já estivemos com o filme na Índia, no Reino Unido, em Bolívia, no Brasil. Nós estivemos num festival que foi realizado em Portugal e nós recebemos o prémio Júri Popular. Em Cabo Verde, nós recebemos o prémio Cabo Verde no JARFOG Film Festival e no outro ano nós recebemos um prémio de reconhecimento especial também no DIF. Isso para nós é momentos de alegria porque eu e o realizador Monde Anjo e mesmo toda a equipa da produção nós nos envolvemos muito, doamos o nosso tempo, talentos e disponibilidades para a criação de uma obra que quisemos que fosse algo poético, mas também que levasse a cultura de Cabo Verde, as cores de Cabo Verde para o mundo. Este filme, a realização deste filme, conta com um elenco totalmente caboverdiano. Sim, sim. O realizador é Monde Anjo, é caboverdiano. Para interpretar as vozes, nós convidamos o Daniel Medina para o narrador. Temos o Éder Xavier, que é uma das personagens, e a Mirto Avríssimo, que é outra das personagens. Mas também temos uma grande produção musical, com o Joel Almeida a comandar a parte da produção musical e também a dar voz. Temos o Romeu de Lourdes a cantar, o Leroy Pinto, a Ana Lisboa Santos. É uma equipa vasta e várias pessoas talentosas que doaram parte do seu tempo, do seu talento para a produção do filme. É um trabalho de equipa, é um trabalho enorme para a nossa realidade e feito com apoios pontuais, mas muito importantes. E também mostra que em Cabo Verde temos gente capaz. Sim, sim. Nós sempre tivemos e agora nós optamos por uma linguagem diferente, que é o filme de animação. E o filme de animação é muito caro fazer, o filme, mas dá margem para outras opções. Por exemplo, dentro do nosso filme tem uma cena onde vem um barco que despedaça no mar e a história inicia-se. Se fôssemos fazer no cinema tradicional, não teríamos como fazer tal coisa, não teríamos dinheiro para isso. Mas o cinema de animação dá-nos essa possibilidade de trazer outros recursos que não conseguiríamos. O problema é a parte monetária da renderização do filme, mas nós conseguimos renderizar com a qualidade possível. Nós não temos a qualidade de Disney, nem quase, mas reconhecem o valor do que é que nós temos feito, outros olhares mais experientes. Estamos a falar de festivais com 12 anos de existência, alguns, outros 7. Ou seja, são pessoas com experiência a analisar filmes. Mesmo esse reconhecimento que nós tivemos agora de ser nomeado para melhor super curta-matragem, o comunicado que nós recebemos é que o nosso filme destacou-se entre quase 14 mil filmes de 120 países. E é um orgulho. É claro, quando nós recebemos um comunicado desse tipo e com os comentários do júri sobre o filme, só comentários elogiosos, para nós é claro que tem que ser motivo de orgulho. Daí, estivemos aqui a dar a conhecer um pouco deste filme, do elenco. Pronto, para terminar, já sabem para quando teremos o resultado final e se o DAI irá deslocar para Portugal e também para os Estados Unidos receber este prêmio, ou mesmo participar? O resultado para o Festim será entre 29 e 7, 29 de junho a 7 de julho em Lisboa. O resultado para o Swift é no dia 25 de junho para Portugal. O festival, temos previsto a deslocação, sim, a deslocação com o apoio da ProCultura. Há essa previsão de participar do festival e de estar lá, mas para os Estados Unidos não há essa previsão. O que é que nós temos feito é esse investimento pessoal e monetário para levar o cinema mais longe. Muitas vezes não é possível acompanhar o filme porque é muito caro, mas é fixo. Daí, já agora da Murabés, os nossos parabéns e muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado, foi assim a nossa conversa com o Daí Varela, produtor do filme Fita Cor-de-Rosa, que foi nomeado ao prêmio da melhor super curta-metragem do Swift 2023 nos Estados Unidos da América e melhor curta-metragem do Festim Portugal. Da nossa parte é tudo, aquele abraço em primeiro plano. Bom dia.